oi galera tem gente que falar não sei o que iphone 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 olha a câmera desse pouco f5 aqui pra vocês ver ó pra quem gosta de fazer conteúdo que câmera top ó que isso galera ainda no lugar maravilhoso igual é só olha olha a paisagem esse que é um pouco f5 normal tem estabilização a estabilidade dele deixe seu comentário aí o que vocês acharam da câmera